E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Bem Seguem-me dessa semana Nós estaremos estudando Doutrina e Convênios 37, 38, 39 e 40 Essas sessões são uma continuação do tema principal que tratamos na semana passada Com a ligação, pregação do Evangelho É muito interessante porque os missionários que foram pregar os lamanitas Eles foram inspirados a parar em outros lugares E eles encontraram congregações prontas para ouvir o Evangelho restaurado E muitas pessoas foram batizadas Uma das pessoas que talvez tenha mais destaque para a história da igreja foi Sidney Rigdon Ele era um ministro, ele tinha lá duas congregações E ele a princípio não acreditou na pregação dos missionários Mas disse que leria o livro de Mormon E o Espírito tocou ele de tal forma que ele se converteu Esse homem se tornou muito importante, ele se tornou conselheiro do profeta Joseph Smith Antes de ser conselheiro, ele foi chamado por Deus para ajudar na tradução inspirada da Bíblia Nós falamos um pouco sobre isso Joseph Smith considerava que parte de seu chamado Era fazer essa tradução inspirada da Bíblia Então a gente tem no final do Guia do Estudo das Escrituras Uma seleção dos trechos que ele traduziu Não uma tradução como a gente está acostumado Ele não pegou um texto antigo e traduziu para uma língua moderna Ou mesmo uma língua moderna para uma outra Ele foi lendo a Bíblia e foi fazendo adições, alterações conforme o Espírito ia dizendo E que grande bênção é termos essas palavras inspiradas do profeta Joseph Smith Porque ampliam nosso entendimento Inclusive em uma dessas sessões o Senhor fala mais a respeito de Enoch Que foi uma das coisas que Joseph Smith aprendeu muito Essas revelações vão falar sobre um lugar de coligação A igreja tinha que sair lá mais ao leste dos Estados Unidos onde eles estavam E ir para Ohio Esse vai ser o primeiro local de coligação Depois a igreja vai se mudar de novo E de novo até chegar em Salt Lake City Ele sempre indo mais para o oeste Mas em Ohio o Senhor prometeu que ia revelar a lei dele Que o Senhor ia derramar um poder do alto sobre seus santos E logo que eles chegaram lá o Senhor mostrou que eles deviam construir um templo O primeiro templo dessa dispensação O templo de Kirtland E quando eles concluíram o templo Nós vamos estudar mais sobre isso Está mais para frente aqui no estudo do Vem e Segue-me Vamos estudar detalhadamente sobre isso O Senhor apareceu no templo Enviou também seus profetas Que tinham chaves importantes que precisavam ser restauradas Agora vamos falar um pouco sobre mudança Um lugar físico de coligação Hoje em dia nós somos coligados No nosso próprio local Então se você mora em São Paulo Da onde eu vim O seu lugar de coligação é São Paulo Você vai ter a igreja lá Vai ter uma estaca organizada Vai ter um templo Então o local de coligação é ali Agora para os santos do passado Coligar significa muitas vezes mudar E mais para frente aqui Até mudar de país Nós vamos ver Que quando os missionários foram enviados Para várias partes do mundo Os convites que eles faziam Não era só ler, orar Para saber se o livro de Mônio é verdadeiro Ir na igreja no domingo Esses convites eram importantes Mas o convite também incluía Você tem que imigrar para outro país Os Estados Unidos E morar com os santos Deixar tudo o que você tem para trás Vender se for necessário E era um desafio muito grande Imagine se na conferência geral O profeta tivesse anunciado assim Aos santos do Brasil Vocês devem se mudar Para os Estados Unidos Ou para qualquer outro lugar E se mudar rapidamente Então vocês teriam que deixar Os seus negócios Sua profissão Seus familiares Que não concordam com essa mudança E seguir o que o profeta tinha dito Já pensou? Era uma coisa muito difícil E naquela época Que não tinha tantos recursos E muitas pessoas viviam do campo Ter que fazer essa mudança abrupta Era um verdadeiro desafio Aqui no Vem e Segue-me Lá para a parte final Tem a história de Phoebe Carter Era uma jovenzinha só de 20 anos E ela tinha sido convertida A família dela não Inclusive se opunha Mas ela Ela aprendeu Por revelação Que essas coisas eram verdadeiras E quando Ela soube Que os santos Deviam se mudar Para Ohio Embora fosse Eu fico sempre Eu fico sempre admirado de ler Como esses santos Eles estavam prontos Para fazer qualquer sacrifício Muito bem Vamos aos textos da revelação Quero começar Com o final Que é Doutrina e Convênios 39 e 40 E depois a gente parte Para as revelações As sessões que vêm antes Aqui na sessão 39 Está falando de um rapaz Chamado James Coville James Coville Eu falo rapaz Mas ele não era assim Tão rapaz não Ele já tinha mais de 40 anos De experiência Como pregador Então ele já tinha uma certa idade E quando ele ficou sabendo Da igreja restaurada Que tinha um profeta Ele ficou admirado E ele fez um convênio com Deus De que ouviria a voz E guardaria os mandamentos Ele deixaria tudo para trás Mesmo que tivesse que abandonar As suas crenças Mais profundas Que ele tinha pregado Que o evangelho restaurado Trouxe uma nova luz Uma nova perspectiva Novas doutrinas E ele estava pronto Estava desejoso de fazer isso E olha o que diz aqui O Senhor deu uma revelação para ele Dizendo O meu evangelho é arrependimento Batismo na água E depois o batismo de fogo E do Espírito Santo Sim, o Consolador O qual manifesta todas as coisas E ensina as coisas pacíficas do reino O Senhor falando a base Para aquele ministro metodista Muito experiente E agora é isso que te digo Meu servo James Tenho observado tuas obras E conheço-te Em verdade eu te digo Teu coração agora é reto Diante de mim E eis que sobre tua cabeça Conferi grandes bênçãos Entretanto Conheceste grandes tristezas Porque me rejeitaste Muitas vezes Por causa do orgulho E dos cuidados do mundo Mas eis que chegados São os dias da tua libertação Se atender Diz a minha voz Que te diz Levanta-te E se batizado Então o Senhor disse Esses são os princípios do evangelho Essa é a base Embora você tenha ensinado E tenha realizado muito bem E eu te abençoei muito Agora é o momento De você levantar E ser batizado na igreja E o Senhor prometeu E acontecerá Que o poder Descerá sobre ti E terás grande fé E eu estarei contigo E irei adiante de tua face Já pensou Receber uma revelação Específica Para você Direto do profeta Deus falando Essas coisas Para você Pois é E o Senhor disse ainda O meu povo Há de reunir-se No orraio Reservei-lhe Uma bênção Que não é conhecida Entre os filhos dos homens Que será derramada Sobre suas cabeças E de lá os homens Sairão Por todas as nações Então olha só Ele estava sendo Convidado por Deus É muito parecido Eu acho Com a história Do jovem rico Não é? Quando o Salvador Jesus Cristo Chega para aquele Jovem Que guardava os mandamentos E o próprio Salvador Fica admirado com ele E dá então Um desafio final Vende todas as tuas coisas E segue-me E o jovem rico Se entristece Porque suas riquezas Eram muitas E ele não atende A esse chamado James Covell Aqui Embora não fosse jovem Aconteceu a mesma coisa Ele tinha oportunidade De ser batizado De entrar na igreja De receber o Espírito Santo E de acompanhar Essa coligação Em Ohio Talvez Imagina o que o Senhor Tinha reservado para ele Talvez ele Seria um dos líderes Da igreja Certamente ele poderia Desfrutar As bênçãos De construir um templo E de receber Ordenância Investido de poder Do alto Talvez ele se tornasse Um poderoso missionário Mas nada disso aconteceu Porque na próxima sessão Nós lemos o seguinte Está lá no cabeçalho Da sessão Diz Tende o James Covell Rejeitado a palavra do Senhor E regressado aos antigos Princípios E sua gente O Senhor Deu a mim E a Sidney Rigdon A seguinte revelação Olha esses três versículos Eis que em verdade Vos digo Que o coração De meu servo James Covell Era reto Diante de mim Pois fizera comigo Convênio Que obedeceria A minha palavra Ele recebeu A palavra Com alegria Mas Imediatamente Satanás o tentou E o temor Da perseguição E os cuidados Do mundo Fizeram-no Rejeitar A palavra Portanto Quebrou meu convênio E cabe a mim Fazer com ele O que me parecer melhor Amém É um fim triste Porque ele tinha Grandes possibilidades Mas ficou com medo De mudar Ficou com medo De deixar o antigo eu Ficou com medo Da perseguição A perseguição era muito real A perseguição podia te levar A morte naquela época Esse era um dos motivos Porque eles estavam deixando Tudo As casas Trabalho Os amigos Porque os inimigos Tinham feito uma pressão Tão grande Que eles não tinham mais Como viver naquele local Então eles tinham que ir para o raio O outro Este novo local de coligação Que o senhor tinha determinado Então Não sejamos como James Cove Que recebe a grande oportunidade De viver o evangelho Uma aventura espiritual Que sim Vai ter muitos desafios Provações Mas que vai ter bênçãos Incomensuráveis Bênçãos maiores Do que nossa mente Pode imaginar Ok Vamos lá 37 Diz o seguinte Aqui a revelação específica Que o senhor diz Vamos para o raio O senhor falou Joseph Para de traduzir A bíblia Como você está fazendo agora Porque Quero que vocês Se concentrem E ir para o raio Lá é o local de coligação Eis que vos digo Que não me convém Traduzir Desateídos para o raio E isso por causa Do inimigo E para vosso bem E também O mandamento Dua igreja Que me convém Que se reúnam No raio Em preparação Para quando ele Regressar Como eu serve Oliver Calder Gente Estou falando do raio Nem expliquei o que é É um estado Dos Estados Unidos Assim como no Brasil A gente tem uma Uma divisão federal Por estados Tem estados Também Nos Estados Unidos Então eles estavam Mudando para um outro Estado O raio Na seção 38 A introdução Que o senhor dá Nos primeiros Quatro versículos É muito poderosa Normalmente o senhor Ele faz isso Nas revelações Que vinham através Do profeta Joseph Smith Ele dava Uma declaração De quem ele era Essas declarações Elas são Extremamente poderosas Aqui o senhor diz Assim diz o senhor Vosso Deus Jesus Cristo O grande eu sou O alfa E o ômega O princípio E o fim Aquele que olhou Por toda Vasta Extensão Da eternidade Todas as hostes Seráficas Dos céus Antes que o mundo Fosse feito Aquele que conhece Todas as coisas Porque todas as coisas Estão presentes Diante de meus olhos Eu sou aquele que falou E o mundo foi feito E todas as coisas Por mim Vieram a existir Eu sou aquele Que arrebatou Sião de Enoque Para meu próprio seio Em verdade Eu digo Que todos Que crerem em meu nome Pois eu sou o Cristo E em meu próprio nome Em virtude do sangue Que derramei Por eles Intercedi Perante o Pai Quero falar algumas coisas Sobre isso Primeiro Que o Senhor Ele é todo poderoso E se nós confiarmos nele Nós vamos estar confiando Num ser Mais grandioso E poderoso Que tem controle Sobre todas as coisas Era muito importante Que o Senhor Desse essa mensagem De modo bem claro Para aqueles santos Que se sentiam inseguros Que tinham sido perseguidos E que estavam indo Para uma nova terra Onde eles não sabiam Exatamente como seriam Mas o Senhor disse Não se preocupa Eu sou todo poderoso Eu vou cuidar de vocês Uma outra coisa É que ele disse Que tinha arrebatado A Sião de Enoque A Sião de Enoque Tinha vivido Uma lei Chamada Lei da consagração Onde todas as coisas Eram Divididas Entre o povo Embora O modus operante Dessa lei Tenha mudado De tempos em tempos Basicamente Os santos Que viviam essa lei Consagravam Tudo Ao Senhor E o Senhor Determinava A porção De cada qual Nos primeiros dias Dessa igreja Da igreja De Jesus Cristo Santos Os santos Foram convidados A viver a lei Da consagração Alguns dos conversos Que tinham sido Recentemente batizados Na igreja Já tentavam Viver uma espécie De consagração E Joseph Smith Embora não tenha Recebido os detalhes Do Senhor De como aplicar isso Ele sabia Que tinha que viver A lei da consagração E nós vamos estudar Mais para frente A respeito Da ordem unida Que é Essa tentativa De colocar em prática A lei da consagração E aí nós vamos ver A importância Da armazém do Senhor Do chamado de bispo Na verdade Em Ohio Muitas revelações Sobre a estrutura Da igreja E como que tinha Que acontecer Vão ser dadas Vai ser organizada A primeira presidência E o Coro dos Doze Apóstolos Os Coros dos Sacerdócios Vão ser melhor organizados O Sacerdócio Arônico O Sacerdócio de Mico Zedek Vai ser publicado O Inário da igreja Vai ter muita coisa importante O templo Como eu falei Para vocês antes E por isso Que o Senhor fala aqui Que a lei dele Seria dada Em Ohio Fala mais para frente Portanto Por essa razão Vos dei o mandamento De que fosseis para Ohio Está no 32 E lá vos darei minha lei E lá serei investidos Do poder do alto E de lá Os que eu desejar Irão a todas as nações Se ele há dito o que fazer Eis que tem uma grande obra reservada Pois Israel será salvo E guia-los Para onde eu desejar E nenhum poder Deterá minha mão O Senhor prometendo Que vai coligar o povo dele De fato eles iam receber As chaves De Elias o profeta Elias Um homem que viu Na dispensação de Abrão E também De Moisés E com essas chaves Eles teriam o poder De ir para todas as nações E coligar Israel Dos dois lados do véu Mas como estava falando Para vocês Da lei da consagração Eles começaram A viver A tentar viver Essa lei No começo da igreja E nós vamos ter também Mais para frente Uma aula para falar melhor Sobre isso Mas é só Vocês terem o contexto Por que o Senhor Está falando de Enoque E por que a gente Já consegue ver A preocupação do Senhor Com os pobres Nessas sessões Dá para ver Como o Senhor Ele se importa Com as pessoas Que tem sofrimentos Com relação As finanças É pobre Não tem nem o que vestir Nem o que comer E o Senhor Fala para a igreja Gente Vocês precisam Ficar atentos Aos pobres Porque o Senhor Não quer Ver nenhum De seus filhos Sofrer Com fome Com nudez Ele quer ajudar Esses filhos E falar A igreja Precisa estar De olho Nos pobres Do 24 ao 27 Acho esses versículos Muito importantes Para nós hoje em dia Diz assim Que todo homem Estime seu irmão Como a si mesmo E pratique a virtude E a santidade Diante de mim Estimar o outro Como a si mesmo Significa Se importar Cuidar do outro Como você se importa E cuida de você mesmo E já seria importante Esse único versículo Mas olha o que ele diz No segundo Novamente vos digo Que todo homem Estime a seu irmão Como a si mesmo Então ele repete Que devemos nos importar Com as pessoas Se o Senhor repete É porque a gente Tem que prestar atenção E aí no 26 Pois qual é o homem Entre vós Que tendo doze filhos Que o servem obedientemente E não faz acepção deles Diz a um Veste-te com mantos E senta-te aqui E a outro Veste-te com trapos E senta-te acolá E olhando para ele Para seus filhos Diria Sou justo Eis que isso Vos dei como parábola E é como eu sou Deus não faz Acepção de pessoas Por isso ele nos diz Sede um E se não sois um Não sois meus Então nós não podemos Fazer acepção de pessoas Nós não podemos Rotular as pessoas Para discriminar e dizer Sai daqui Ou vai para lá Não Nós temos que Ter um amor Como de Deus Nós temos que Abranger Com esse amor Todo mundo Lembra Estimar o próximo Como a si mesmo Uma outra coisa interessante Está no 39 Olha só Diz o seguinte Se buscares as riquezas Que é da vontade Do Pai vos dar Sereis o mais rico De todos os povos Porque tereis as riquezas Da eternidade É necessário Que as riquezas Da terra Sejam minhas Para dá-las Mas precavei-vos Contra o orgulho Para que não vos tornei Como os nefitas De outrora Que acabaram se corrompendo Por serem tão ricos Se dividiram em classes E acabaram Cheios de orgulho Que levou eles A extinção A gente estudou No livro de Mônio No ano passado Então olha só O senhor fala De dois tipos de riqueza Nesse versículo O primeiro As riquezas materiais A riqueza dessa terra E ele diz Essas riquezas São minhas E eu posso dar Para vocês Para aquele povo Que nasceu Na pobreza A igreja nasceu Em uma situação Muito pobre Né? Joseph Smith era pobre E eles foram progredindo Mas por serem expulsos De lugar em lugar Eles sempre enfrentaram Muitas privações Muitas dificuldades financeiras Nós vamos ver Nós vamos ver Mais para frente Que eles até tentam Criar um banco Instituições financeiras Mas devido a vários fatores Inclusive uma crise nacional Não dá certo Várias pessoas Entram em apostasia E assim se torna Uma grande dificuldade O profeta Joseph Smith Teve que enfrentar Dívidas Durante toda a vida dele Apesar disso Quando eles chegam Em Utah Que é onde eu estou Gravando esse vídeo Agora Eles vão progredindo O deserto Florece como uma rosa E hoje pessoal Eu olhando Esse lugar aqui Eu vejo Quanto eles São ricos Mas eles São muito ricos Eles são ricos Como povo Mas individualmente As famílias Progrediram muito Materialmente E isso porque Foi da vontade Do pai Dar a riqueza Para eles Mas Eles devem Se precaver Contra o orgulho Nós também Talvez tenhamos Que enfrentar A pobreza Durante toda a vida Talvez Seja do agrado Do senhor Nos dar riquezas E se ele Fizer isso Nós temos Que lembrar disso Nós temos Que nos precaver Contra o orgulho Para que nós Não sejamos Contra os nefitas De outrora O presidente Brigham Young Que sucedeu O presidente Joseph Smith Na liderança Da igreja Ele falou Que ele temia Muito que o povo Se tornasse Tão rico Que pensasse Que não precisava Mais do senhor Então nós Precisamos ter cuidado Para não chegar Nesse nível Porque Confiar no braço Da carne E achar que Nossas riquezas São suficientes É tolice Nós precisamos Do senhor Felizmente Eu conheço Muitas pessoas Que embora Não sejam Ricas Com relação As coisas Do mundo São Extremamente Humildes E usam As riquezas Para abençoar Os outros Filhos de Deus Essa é a vontade Do senhor Um outro versículo No 41 e 42 Diz Eis Que vossa pregação Seja a voz De advertência De cada homem A seu próximo Se a gente Parasse o versículo Talvez a gente Pudesse pensar Que tem que pregar Com Assim Com um vigor Tal Meio agressivo Até Uma Ousadia Quase que Beirando o abuso Assim Mas não é Essa maneira Do senhor Porque Tem uma vírgula E tem mais uma informação Nesse versículo Diz Eis que vossa pregação Seja de voz De advertência De cada homem A seu próximo Com brandura E mansidão Então ao pregarmos O evangelho Nós o fazemos Com brandura E mansidão Mesmo quando pregamos Com ousadia Com grande vigor Isso não significa Ofender as pessoas Não significa Desprezar O que elas já sabem Não significa Humilhar elas De qualquer maneira Ou fazer qualquer Acepção De pessoas Pelo contrário Quando nós pregamos Com voz de advertência E é uma voz Que convida O arrependimento Que convida A mudança Nós Temos que fazer Com brandura E mansidão E sair do meio Dos iníquos Salvai-vos Sede limpos Vós que portais Os vasos Do senhor Assim seja Amém Pessoal Muito obrigado Por vocês terem assistido Esse vídeo Do vem e segue-me Eu sou grato Por todos os comentários Que vocês fazem É tão bom ler eles E poder dar o coraçãozinho Lá Que nós possamos ser Humildes Como aqueles santos Que mudaram para Ohio Disposto a fazer Qualquer sacrifício Que não sejamos Como James Covell Que embora Tinha muita alegria E disposição No começo Acabou Com medo Deixando De seguir o Salvador Beleza pessoal Encontro vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau